O Amor Te conhecer Foi como nascer De um lindo dia Você é o amor maior Dos maiores que tive na vida Imagine só Uma longa estrada Você é o fim da picada Tentei ganhar pra mim o seu carinho Mas foi impossível Tentei te conquistar de qualquer jeito E não conseguia Mas Um dia pra minha surpresa Você me falou O seu amor por mim E me deixou feliz O amor é muito bonito E tem tempo que não sinto isso Te conhecer Te conhecer Foi como nascer De um lindo dia Que é o sol 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 E não conseguia Tentei ganhar pra mim o seu carinho, mas foi impossível Tentei te conquistar de qualquer jeito, e não conseguia Mas um dia pra minha surpresa, você me fazia o seu amor por mim E me deixou feliz, o amor é muito bonito Diz pra sua amiga que falou comigo, que meu estado é grave, que corro o perigo Diz pra sua amiga Diz pra sua amiga que me viu assim, só pensando nela sem pensar em mim Diz pra sua amiga que eu estou no fim Diz pra sua amiga não agir assim, e conta pra ela, tim-tim, tim-tim Pede a sua amiga pra voltar pra mim Diz pra sua amiga vir me dar carinho Que eu estou carente, estou aqui sozinho Pede a sua amiga pra vir me ver Diz pra sua amiga que não está brincando Que eu estou doente, eu estou piorando Diz pra sua amiga que eu posso morrer Diz pra sua amiga que falou comigo, que meu estado é grave, que corro o perigo Diz pra sua amiga, diz pra sua amiga, diz pra sua amiga Diz pra sua amiga que me viu assim, só pensando nela sem pensar em mim Diz pra sua amiga que eu estou no fim Diz pra sua amiga não agir assim E conta pra ela, tim-tim, tim-tim Pede a sua amiga pra voltar pra mim Diz pra sua amiga vir me dar carinho Que eu estou carente, estou aqui sozinho Pede a sua amiga pra vir me ver Diz pra sua amiga que não está brincando Que eu estou doente, eu estou piorando Diz pra sua amiga que eu posso morrer Meia-noite, meia-noite E eu aqui pensando nela Conto as flores que morreram Tão pertinho da janela Quem ainda não sofreu de solidão Não devia nem ouvir essa canção Quem não teve o privilégio de amar Nunca me entenderá É por isso que estou Perdido de amor Olhando pro infinito Nela eu não falo mais Eu não creio mais Mas no amor ainda acredito Lá-lá-lá-lá Lá-lá-lá 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 Meia-noite, meia-noite E eu aqui pensando nela Conto as flores que morreram Tão pertinho da janela Quem ainda não sofreu de solidão Não devia nem ouvir essa canção Quem não teve o privilégio de amar Nunca me entenderá É por isso que estou Perdido de amor Olhando pro infinito Nela eu não falo mais Eu não creio mais Mas no amor ainda acredito É por isso que estou Perdido de amor Olhando pro infinito Nela eu não falo mais Eu não creio mais Mas no amor ainda acredito É por isso que estou Perdido de amor Olhando pro infinito Nela eu não falo mais Eu não creio mais Mas no amor ainda acredito Amor perfeito Existia entre nós dois Sem esperar que depois Fosse tudo se acabar Mas neste mundo Que o perfeito não tem vida Não merecemos Querida Viver juntos e amar Nosso Senhor Nosso Senhor Para sempre te levou Nem ao menos me deixou O fruto do nosso amor Aquele filho seria a nossa alegria E eu senti naquele dia Ser um pai Ser um pai ser um Senhor No hospital Na sala de cirurgia Pela vidraça eu via, você sofrendo a sorrir E seu sorriso, aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo, sem poder me despedir No hospital, na sala de cirurgia Pela vidraça eu via, você sofrendo a sorrir E seu sorriso, aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo, sem poder me despedir Amor perfeito, existia entre nós dois Sem esperar que depois, fosse tudo se acabar Mas neste mundo, que o perfeito não tem vida Não merecemos, querida, viver juntos e amar Nosso Senhor, para sempre te levou Nem ao menos me deixou, o fruto do nosso amor Aquele filho, seria a nossa alegria E eu senti naquele dia, ser um pai, ser um Senhor No hospital, na sala de cirurgia Pela vidraça eu via, você sofrendo a sorrir E seu sorriso, aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo, sem poder me despedir No hospital, na sala de cirurgia Pela vidraça eu via, você sofrendo a sorrir E seu sorriso, aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo, sem poder me despedir Uma noite como essa Tinha que se repetir É uma pena você ter que ir Diz como é que eu te encontro Juro que eu vou atrás Olha, eu não vou te esquecer Nunca mais Olha, eu não vou te esquecer Nunca mais Não, não vá embora Não desapareça Pense nessa noite E nunca mais me esqueça Não, não vá embora Não desapareça Pense nessa noite E nunca mais me esqueça Uma noite como essa Tinha que se repetir É uma pena você ter que ir Diz como é que eu te encontro Juro que eu vou atrás Juro que eu vou atrás Olha, eu não vou te esquecer Nunca mais Olha, eu não vou te esquecer Nunca mais Não, não vá embora Não desapareça Pense nessa noite E nunca mais me esqueça Não, não vá embora Não, não vá embora Não desapareça Pense nessa noite E nunca mais me esqueça Além do teu olhar O que mais pode haver Se não posso te amar O que mais vou querer Você sempre foi um show Que atraiu minha atenção Mas eu sei que sempre estarei Na solidão Amor, meu grande amor Por que fez isso? Por que deixou? Meu mundo triste Eu hoje sei Que você não me quer Amor, meu louco amor Não te mereço Não te mereço Mas vou pagar Um alto preço Pra nunca mais Amar outra mulher Além da minha dor Além da minha dor O que mais pode haver Quem vai me compensar Quem vai me compensar A falta de você Bastaria Bastaria um gesto seu Pra acalmar Pra acalmar meu coração Mas eu sei Mas eu sei que sempre estarei Na solidão Na solidão Amor, meu grande amor Por que fez isso? Por que fez isso? Por que deixou? Por que deixou? Meu mundo triste Eu hoje sei Que você não me quer Amor, meu louco amor Não te mereço Mas vou pagar Um alto preço Pra nunca mais Amar outra mulher Amor, meu louco amor Amor, meu louco amor Amor, meu louco amor Eu vou estar sempre Em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se ligue em papo de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou Na imaginação A ideia de não ter você No meu coração Está escrito assim O amor O amor Nunca vai ter fim Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se ligue em sua vida Não se ligue em papo de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Eu amo você Não se ligue em sua vida Não se ligue em sua vida Não vai ter fim Nunca vai ter fim Nunca vai ter fim Não se ligue em sua vida Mergulhei nos seus mistérios E lhe conheci Não se ligue em sua vida Pela magia Pela magia do sentimento Eu me tranquei no seu pensamento Então senti Então senti Que você me amava E me carregava dentro de você Eu fechei meus olhos E o verdadeiro amor Eu pude ver Todos os desejos e segredos Do seu corpo eu descobri Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Em você perdido Eu viajei Pelas curvas do seu corpo Eu enlouqueci Foi tanto amor Naquele momento Tanta emoção Quase não aguento Então senti Então senti Então senti Que você me amava E me carregava dentro de você Eu fechei Eu fechei meus olhos E o verdadeiro amor Eu pude ver Todos os desejos e segredos Do seu corpo eu descobri Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Mas eu me perdi Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Então você me amava E me carregava dentro de você Eu me carregava dentro de você Eu fechei Eu fechei meus olhos E o verdadeiro amor Eu pude ver Todos os desejos e segredos Do seu corpo eu descobri Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Então você me amava E me carregava dentro de você Eu fechei meus olhos E o verdadeiro amor Eu pude ver Todos os desejos e segredos Do seu corpo eu descobri Eu estou de novo aqui A brigar com a solidão Mas ela não quer sair É mais forte essa paixão Minha vida é uma rotina De sofrer e de esperar Por que fez isso comigo Sim, eu quero é só te amar Não dá pra esperar Olhe meu olhar Não vê que eu estou começando a chorar Não se o dia sim Traz você pra mim Um amor profundo Nada neste mundo Vai nos separar Minha vida é uma rotina De sofrer e de esperar De sofrer e de esperar Não se o dia sim Não se o dia sim Traz você pra mim Um amor profundo Nada neste mundo Nada neste mundo Vai nos separar Vai nos separar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cuidado com histórias de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou na imaginação A ideia de não ter você No meu coração está escrito assim O amor O amor Nunca vai ter fim Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se liga em papo de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou na imaginação A ideia de não ter você No meu coração está escrito assim O amor O amor O amor Nunca vai ter fim Não vai ter fim Nunca vai ter fim Nunca vai ter fim Nunca vai ter fim Nunca vai ter fim Além do teu olhar Nunca vai ter fim Na solidão Amor, meu grande amor Por que fez isso? Por que deixou? Meu mundo triste Eu hoje sei Que você não me quer Amor, meu louco amor Não te mereço Mas vou pagar Um alto preço Pra nunca mais Amar outra mulher Além da minha dor O que mais pode haver? Quem vai me compensar A falta de você? Bastaria um gesto seu Pra acalmar meu coração Mas eu sei que sempre estarei Na solidão Amor, meu grande amor Por que fez isso? Por que deixou? Meu mundo triste Eu hoje sei Que você não me quer Amor, meu louco amor Não te mereço Mas vou pagar Um alto preço Pra nunca mais Amar outra mulher Eu sinto que nasci apenas pra amar uma vez Mas a maldade que o destino me fez Acabou comigo Fiz tantas juras de amor Você nem ouviu Te contei piadas Você não sorriu Meu maior castigo Após tem a minha vida Em uma relação Meu amor primeiro A minha paixão Foi criando forças Dentro do meu peito E o tempo E o tempo foi passando E eu na contramão Implorando sim Ela dizendo não Tento apagar da mente Não tem jeito Apostei a minha vida Em uma relação E o amor primeiro A minha paixão Foi criando forças Dentro do meu peito E o tempo foi passando E eu na contramão Implorando sim Ela dizendo não Tento apagar da mente Não tem jeito Eu sinto que nasci apenas Pra amar uma vez Mas a maldade que o destino me fez Acabou comigo Fiz tantas juras e amor Você nem ouviu Te contei piadas Você não sorriu Meu maior castigo Apostei a minha vida Em uma relação Meu amor primeiro A minha paixão Foi criando forças Dentro do meu peito E o tempo foi passando E eu na contramão Implorando sim Ela dizendo não Tento apagar da mente Não tem jeito Apostei a minha vida Em uma relação Teu amor primeiro Meu amor primeiro A minha paixão Foi criando forças Dentro do meu peito E o tempo foi passando E eu na contramão Implorando sim Ela dizendo não Tento apagar da mente Não tem jeito 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 Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar Por favor não implora Porque homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpada Desse amor se acabar Você quem destruiu a minha vida Você quem machucou meu coração Me fez chorar E me deixou no beco sem saída Estou indo embora agora Por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora agora A mala já está lá fora Porque homem não chora Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Por favor não implora Porque homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpada Você foi a culpada Desse amor se acabar Você quem destruiu a minha vida Você quem machucou meu coração Me fez chorar E me deixou no beco sem saída Estou indo embora Estou indo embora Por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora agora A mala já está lá fora Porque homem não chora Estou indo embora agora Por favor não implora Porque homem não chora Porque homem não chora Estou indo embora agora A mala já está lá fora Porque homem não chora Estou bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer Tento esquecer Mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desce e volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Descrementa essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Garçom, bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer Mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desce e volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Descrementa essa solidão Perdido sem rumo Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Garçom, bebe essa comigo Saideira da solidão Não entendo Por que não me fala Que tira essa cara Cada vez que eu passo junto a ti Não entendo Todo esse veneno Que por aí espalha Quando tem conversa sobre mim Por que Tu sente tanto rancor Por um homem que te amava e te queria E tu deixaste-te falar Tudo por favor Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um farrado Um vagabundo Um pobre coitado Já não bastava ter matado o nosso amor Que mal te fiz eu Pra tu depois de me tirar a vida E quer me ver crucificado ainda Não te bastava a dor que o teu adeus deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Por que Tu sente tanto rancor Por um homem que te amava e te queria E tu deixaste-te falar Tudo por favor Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um farrado Um vagabundo Um pobre coitado Já não bastava ter matado o nosso amor Que mal te fiz eu Pra tu depois de me tirar a vida E quer me ver crucificado ainda E quer me ver crucificado ainda Não te bastava a dor que o teu adeus deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um farrado Um vagabundo Um pobre coitado Já não bastava ter matado o nosso amor Que mal te fiz eu Pra tu depois de me tirar a vida E quer me ver crucificado ainda Não te bastava a dor que o teu adeus deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu